Joga a mão pra cima e bate na mão na mão Amanheceu, vai embora Já tem um, vai perto da fora Foi um prazer, foi um prazer Siga a saudade, vai perto daquilo Amanheceu, vai embora Já tem um, vai perto da fora Foi um prazer, foi um prazer O meu DVD vai ser gravado aqui Masa, vai embora